Parabéns, galera, essa festa tá esquentando Vamos se divertir, de bocas A gente tá entre amigos aqui Entre família Entre salina A gente tem que tomar essa noite Inesquecível É isso que eu vou pra casa, meus irmãos Eu não sei A gente que eu adoro, tem cerveza E o canal também gosta E todos os meus sabés Porque Eu cego Eu quero africana Porque eu acho Eu quero africana Eu quero africana Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí